Fala galera, aqui é a Asnari e bora conferir as promoções de jogos desse meio de semana no PC. Eu confesso aí que não temos promoções tão animadoras e grandes nesse exato momento, mas existem jogos aí bem interessantes com descontos, como por exemplo, novos descontos ativos na Steam para jogos como Arma 3, Destroy All Humans, Foxhole, Frostpunk e também temos aí a última chance para algumas promoções da Epic Games que vão se encerrar amanhã, como por exemplo, os menores preços históricos do Mafia 2 e Mafia 3 e também o The Witcher 3 Game of the Year por R$ 20 na Epic Games. É claro que temos também promoções de jogos ativas nas nossas lojas parceiras e é com elas que vamos começar esse vídeo, mas antes, não esquece de fortalecer o vídeo aí com o seu like e comentário aí embaixo, pois dessa maneira você fortalece o engajamento do canal e isso faz com que o YouTube divulgue os nossos vídeos aqui na plataforma, beleza? Começando aí com as promoções ativas na Grimmengame, na loja verde, para o menor preço atual desse consagrado Marvel Avengers. O jogo dos Fingadores, que foi lançado em setembro do ano passado pela Square Enix, está saindo aqui na loja verde por R$ 94,00, que delícia, hein? Ativação permanente na Steam e sim, esse é o menor preço histórico do Marvel Avengers, Game que foi lançado no ano passado, que foi um flop total, né? Eu acho que 50% de desconto nesse game ainda é pouco, acho que ainda não vale a pena pagar R$ 94,00 no Marvel Avengers, pelo amor de Deus, acho que vai valer a pena aí comprar, sei lá, por uns R$ 30,00, algo do tipo, num futuro próximo, tá? Mas se você tiver interesse nesse game, eu vou deixar o link de afiliado à loja no computador fixado e essa promoção do Marvel Avengers aqui na loja verde vai se encerrar ainda hoje, por volta das 9 horas da noite, no dia 24 de fevereiro, beleza? E na própria loja verde também temos aqui o Uma Fall Flat, excelente jogo de puzzles cooperativo, para você jogar com seus amigos, para fechar aí várias fases, os bonecos são bem parecidos aí com o estilo do Gang Beasts. Bom, Uma Fall Flat, jogo muito divertido para jogar com amigos, saindo por 10 anos aqui na loja verde, ativação na Steam. Você compra o jogo aqui na loja verde, na Grimmie Game, e ativa ele de maneira permanente na sua conta da Steam. Eu vou deixar o link aí no comentário fixado desse vídeo. Também temos promoções aqui na nuvem, mais precisadamente promoções para a franquia de Sniper Ghost Warrior, porque é as únicas promoções que estão valendo a pena nesse exato momento na nuvem. Bom, o Sniper Ghost Warrior 3, lançado em 2017 pela CI Games, excelente jogo de ação em FPS, saindo por R$ 12,00 aqui na loja da nuvem, com ativação na Steam. O link de afiliado da loja vai estar no comentário fixado na descrição do vídeo. Também temos aqui uma opção aí para rodar uma batata gamer, que é o Sniper Ghost Warrior 2, lançado em 2013, que roda em tudo que é batata gamer também, saindo por R$ 2,59 aqui na nuvem, ativação também na Steam. E na nuvem também temos o consagrado Sniper Ghost Warrior Contracts, o último jogo da franquia, lançado em 2019, que não segue a franquia principal, mas esse game está saindo por R$ 42,00 aqui na nuvem, com 40% de desconto. Porém, economize dinheiro, mano. Se você tem interesse nesse Sniper Ghost Warrior Contracts, eu recomendo vocês comprarem na Steam. Porque aqui na nuvem você pode ver que o game está com 40% de desconto, saindo por R$ 42,00. Só que na Steam, esse mesmo jogo, nessa mesma versão base, está com 50% de desconto, conforme vocês podem ver, saindo por R$ 35,00. Então, se você tem interesse nesse game, vale muito mais a pena comprar nesse exato momento na Steam do que na nuvem, tá? Mas antes de conferir as promoções aí na Steam, vamos dar um giro na última chance da Epic Games Store, no qual as promoções que eu vou te mostrar a seguir serão encerradas amanhã, dia 25 de fevereiro, a uma hora da tarde na Epic Games Store, então considere essa a última chance. The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, versão completa do excelente jogo do Bruxão, tá saindo aqui na Epic Games por R$ 20,00, 80% de desconto, o menor preço histórico desde o seu lançamento. Essa versão aqui, Game of the Year, contém o jogo base e as suas duas excelentes DLCs, que são a Hearts of Stone e a Blood and Wine. Caras, vale muito a pena comprar The Witcher 3 na versão Game of the Year, ainda mais por R$ 20,00. Recentemente, essa mesma versão saiu por R$ 20,00 na GOC.com e também na Steam. Então, se você não gosta de comprar jogos na Epic Games, é só esperar uma nova promoção na Steam ou na GOC, que dá pra comprar aí por R$ 20,00 possivelmente. Mas, se você não tem esse problema de plataformas, vale muito a pena comprar o The Witcher 3 nesse exato momento por R$ 20,00 na versão completa, aqui na Epic Games, promoção que vai se encerrar amanhã, beleza? E se você for comprar qualquer jogo aqui na Epic Games Store, peço que utilize a tag de criador GameplayScast na hora da sua compra, pois dessa maneira você apoia financeiramente o nosso canal. Aqui na Epic Games também temos ainda os menores preços históricos e ativos do Mafia 3 Definitive Edition e também do Mafia 2 Definitive Edition. Cada um desses dois jogos remasterizados da franquia de Mafia, que foram lançados no ano passado pela 2K, estão saindo aí por R$ 28,49. Vale notar que essas são as versões completas desses dois jogos. Então, Mafia 3 Definitive Edition é a versão completa do Mafia 3 por R$ 28,00, e o Mafia 2 Definitive Edition é a versão completa do Mafia 2 por R$ 28,00, com gráficos remasterizados, beleza? E também temos aqui ainda o Metro Exodus, excelente e último jogo da franquia de Metro, franquia de jogos de sobrevivência e FPS, lançado em 2019 pela Deep Silver. Tá saindo aqui na Epic Games ainda por R$ 30,00 na versão base, e a Gold por R$ 42,00. Vale a pena aí se você tem interesse nesse jogo aí da franquia de Metro. E agora sim vamos para as promoções ativas na Steam, começando aí com Arma 3, um dos jogos mais jogados atualmente na Steam. Arma 3, para quem não conhece, é um excelente jogo de simulação militar lançado em 2013 pela Bohemian Interactive e sempre vem recebendo novos conteúdos pelos desenvolvedores. Bom, a versão base do Arma 3, nesse exato momento aqui na Steam, está saindo por R$ 17,49, o seu menor preço histórico desde o lançamento. A versão Ultimate contém, eu acho que o jogo completo está saindo por R$ 85,00. A Apex Edition por R$ 43,00 e a Contact Edition por R$ 38,00. Basicamente, a versão base aqui de Arma 3 por R$ 17,00 é a versão base do game, o conteúdo base. A Ultimate contém todo o seu conteúdo. A Apex contém a DLC Apex e a Contact contém a DLC Contact, tá? É um excelente jogo aí para jogar principalmente com amigos. Arma 3 por R$ 17,00, pelo menos na versão base, vale muito a pena. Temos aqui também o menor preço histórico que eu mostrei hoje de manhã já para vocês, que é do Shadow Texts, Blades of the Shagam, jogo aí de estratégia tático, lançado em 2016, saindo por R$ 8,00 na versão base e R$ 14,00 na Collector's Edition, menor preço histórico desse game. E de manhã eu falei que esse game já ficou de graça na Epic Games, e sim, Shadow Texts, Blades of the Shagam, ficou de graça na Epic Games no final de 2019, quando a Epic Games fez aquele primeiro evento de jogos grátis, um jogo grátis por dia lá em 2019, tá? Então muitos de vocês aí não devem ter o game, pelo que eu vi aí nos comentários do vídeo passado. Se você pegou esse game em 2019 na Epic Games de graça, comente aí embaixo. Temos aqui também o atual menor preço histórico do Destroy All Humans, remake aí do clássico Destroy All Humans, lançado em 2020 pela THQ Nordic, e sendo em jogo de ação para atacar o puteiro no mundo. Bom, Destroy All Humans saindo por R$ 35,00 aqui na sua versão base, 50% de desconto na Steam, e o game vai ficar aí com promoção ativa até o dia 26 de fevereiro. E se você olhar aí a página de análises desse game, você vai ver aí que a minha análise está em primeiro lugar aqui, vai tirando, fortalece lá a análise. Bom, seguindo aqui temos o Foxhole, outro jogo aí de ação e simulação militar, lançado em 2017 no seu acesso antecipado. Tá saindo aqui na Steam, seu menor preço histórico, R$ 20,00, 45% de desconto, menor preço histórico desde o lançamento. Também temos aqui, ó, bom jogo de sobrevivência e construção em cidades, que é o Frostpunk, jogo lançado em 2018 pela Eleven Beat Studios. Bom, a versão base do Frostpunk tá saindo por R$ 19,00 aqui na Steam, 66% de desconto, 662 tap no oré. E a versão Game of the Year, que é a versão completa, tá quase no seu menor preço histórico, saindo por R$ 58,00, 54% de desconto. Tá valendo apenas se vocês têm interesse nesse game. Essa versão Game of the Year contém o jogo base e 3 DLCs aí de campanhas. Seguindo rumo na Steam, ainda temos também o Transport Fever 2, jogo de simulação e estratégia de gerenciamento de trens, aviões, da porra toda, lançado em 2019 pela Good Shepard Entertainment. O game tá saindo aqui na Steam com R$ 51,00, 40% de desconto, o menor preço histórico desde o lançamento. Temos aqui também o pacote do Dead Island Definitive Collection, que contém os jogos Retro Revenge Definitive Edition e o Riptide Definitive Edition, meu Deus, o inglês tá muito bom. Dead Island Definitive Collection, saindo por R$ 20,00, 76% de desconto. Temos aqui também o menor preço histórico desse jogo de ação e terror, que é o Made of Scare, lançado em 2020 pela Warriors Interactive. O game tá com seu menor preço histórico aqui, saindo por R$ 35,00 na Steam, 25% de desconto. E por último, na Steam temos o menor preço histórico para um jogo aí de ação da Segunda Guerra Mundial, outro jogo de simulação tática, que é o Broken Lines, jogo que foi lançado em fevereiro do ano passado. Tá saindo aqui na Steam por R$ 25,50 de desconto, seu menor preço histórico desde o seu lançamento. Bom, rapaziada, essas são as promoções aí da semana, do meio de semana, na Steam, também no PC e em outras lojas. Comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar vários links úteis para vocês no comentário fixado na descrição desse vídeo. E se você curtiu essas promoções, peço que deixe o like, compartilhe comigo e inscreva-se. Se for a sua primeira vez aqui na área, vejo vocês na próxima. E falou, grande abraço e até mais! E aí E aí E aí